Conceição Amazonas Não vai te esquecer Por isso o povo Coerente de verdade Quer de novo você Eita minha deputada federal É 4545 Eu quero ver fazer O que ela fez Por isso é Conceição É Conceição outra vez Eu quero ver fazer O que ela fez Por isso é 4545 Outra vez Falou por nós, voltou Chegou e resolveu E trabalhou, suou, lutou Valeu! O povo cola com ela, segue com ela 4545 Mulher, segue com ela 4545 Mulher, cola com ela, segue com ela 4545 Mulher, cola com ela, segue com ela 4545 O Jardim, cola com ela, segue com ela 4545 Mulher, sacola com ela, segue com ela 4545 É a deputada federal da gente 4545 Eu falei Conceição Sampaio Vamos nessa Amazonas!